Os gols da rodada, os melhores lances e os destaques do esporte, você ouve aqui. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela básica da Série B do Campeonato Brasileiro. E o País Sandu vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro fora de casa, no mês de abril. A equipe adversária será simplesmente o Santos, clube tradicional que nunca havia sido rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e que fará sua primeira participação na disputa nesta temporada de 2024. O País Sandu, depois do confronto contra o Santos, irá para duas partidas em Belém, jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto e também a equipe do Havaí. Informou ao Grupo Marajoara, Arcos Souza. Você conferiu Esporte News. A informação relevante, primeiro aqui. Toda a informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR.